Agora então chegou a hora do quadro mais top do Recanto, que é o quadro que a gente homenageia um artista que foi e é uma bandeira que nunca será esquecida, né? Passa pro segundo plano, mas fica aqui na terra as suas obras e sempre deixando seu legado de fãs e sempre deixando coisas boas, que muitos artistas se espelham e assim como eu sou fã desse cara, aprendi e cresci ouvindo. Quando eu recebi a notícia pelo rádio, olha que história, meu irmão tá lindo, deixa eu mentir, eu tava em cima de um paió, cara, eu tava fazendo o paió pro meu pai fazer paió de milho, eu tava cobrindo o paió, seis e meia da manhã, eu tava até saindo um dia, igual hoje, frio da Minas Gerais, eu tinha aqui nove, dez anos, aí eu ouvi na Rádio Globo, a AM, a Rádio Globo e a capital AM, ó, acaba de falecer, a notícia chega, João Paulo, cantou João Paulo, e tocou a música tão apaixonada de fundo. Sério? Eu chorei, cara, eu chorei em cima do paió, meu Deus, já que você lembrou, Sério, nesse mesmo dia, eu tava vindo pra Rádio Master, que é ali em 1074, você será? 98. Isso aí, e eu fui um dos primeiros a anunciar aqui pra cidade e pra toda a região o falecimento do João Paulo, sabe como se fica sem acreditar e tocando a música? Te amo cada vez mais. Rapaz do céu, pensa num trem, ó, não teve jeito de não passar essa emoção, não teve jeito. A gente tenta conter... Eu toquei em homenagem ao João Paulo, eu chorei na hora, não consegui fazer problema. Então, a gente tenta conter aquele momento, mas não tem jeito. Nossa, amor de Deus, né, garagem. Os ouvintes conseguem entender nada e falam, Deus, quem vai brincar com um negócio desse, pelo amor de Deus, né? E, realmente, nos deixou. Eu achou com o coração da gente, viu? Nossa, dói muito. Eu acho que eu tô equivocado, não foi Rádio Globo, não foi Rádio Capital do Paulo Lopes. Rádio Capital, Paulo Lopes, é. Paulo Lopes, seis e meia da manhã, nós gostando do telhado, recebeu, meu irmão até me brincou, pode ser bobo. Tá louco? Bobo não, cara, bobo não, a gente sabe. Quantas vezes eu tinha aqui as fitinhas, cassete, meu irmão tinha dado um rádio pra ensaiar, que na época tava começando a cantar junto. Eu receava no rádio, o que ele mandou pra mim, o rádio, rapaz, eu tinha as fitas, cassete, eu gravava. Se quebrasse a fitas. Eu gravava os programas, eu cantava, a fitinha azul. Se quebrasse já era. Lançamento da louca, carro branco, fitona. Nossa, o Paulo Lopes, é o que estão com a mão assim, não é? É. É uma camisa azul. Puxa vida, é essa mesmo. É essa aí. Onde tiver o Paulo Lopes, é um abraço, porque eu procurei minha mãe lá, mãe desaparecida. Tem história, gente. Mal sabia que depois de três anos pra frente, nós estávamos fazendo entrevista na Rádio Capital com o Sérgio Reis. Eu estava lá. Eu vim lá em Minas Gerais, nós na Rádio Capital aqui em São Paulo, fazendo entrevista. Lá na 9 de julho. Olha que mundo louco, cara. Eu em cima do paiol, ouvindo o João Paulo, amordei. Daqui a pouco eu tava na rádio, porque eu tava ouvindo com o meu irmão. O Sérgio Reis. Simbora, então, Célião. Ó, vamos lá soltar um pedaço do João Paulo, Daniel. A homenagem hoje, vamos baixar aqui a história do João Paulo. Vamos passar pra você. Que não conhece. Vamos lá. Pode soltar a música dele no pedaço, pra não cair a live? Tá, aí você vai intercalando aí. Vamos ver aqui. Essa, essa. Essa moda, vou falar pra você, galera. Rapaz do céu. É saudade, é. Sertana de um recanto, trazendo homenagem ao João Paulo. A saudade, meu querido Córdia. Parabéns, a nossa amiga Marilês. Ficou demais, a vida do João Paulo e Daniel. É uma homenagem para a palavra do Marilês, uma das fãs do João Paulo, Daniel. E mais que merecido, homenagem ao nosso querido João Paulo. Uma das vozes mais bonitas do Brasil, a segunda voz incondicional. É, João Paulo. É, João Paulo aqui, ó. Nascimento, dia 28 de julho de 1960. João Paulo teria hoje, 60 com mais trito, 90, 40, é, 2000. Então, o João Paulo teria 60 anos hoje. 60 anos hoje, é, estaria completando João Paulo, da dupla João Paulo Nel. É, falecimento, dia 12 de setembro de 97. Estávamos equivocados. 97. Franco da Rocha, São Paulo. Data do enterro, dia 13 de setembro de 1997. Conjuge com a senhora Roseni Barbosa dos Santos, filha Jéssica Renata dos Reis. E aqui, vamos ver se eu acho mais história do João Paulo aqui. João Paulo, né? Como tudo sabe, da cidade de Brotas. Filho de gente humilde, família humilde. Filho do, né? Do seu pai era pedreiro. Ele também seguiu a profissão até essa idade. Até que veio o convite do seu Camilo, pai do Daniel, que era patrão do pai de João Paulo. João Paulo, assim... Estou certo, Maranhense? Formou a dupla. Maranhense, fala melhor aqui, ó. Formou a dupla, a convite do seu Camilo. Formaram o João Paulo e o Daniel. Gravaram um disco. Na época, o Hamilton, também, da cidade de Brotas. Ele gostava muito de ir em rádio, essas coisas. Sabendo da história da dupla, o seu Camilo contratou o Hamilton que andava numa bicicleta para vender show da dupla na região. O Hamilton, o Respo e o Castro. Exato. Vendendo show de bicicleta, pregando pôster. Com o tempo, o primeiro disco não foi, tocou um pouquinho na região. O segundo disco, o terceiro disco veio estourar com a música O Cheiro Dela. Exato. Trancos e Barrancos e muito mais. Aí, sim, o Hamilton consagrou como empresário dos meninos em Brotas e região. E, assim, o trabalho foi se alastrando pelo Brasil. Isso é João Paulo e Daniel. Então, a nossa homenagem mais que merecida com o mega cantor João Paulo. Que Deus a tenha. Está encantando o reino dos céus. Está assim com muitos nomes. Então, fica o nosso abraço. A nossa homenagem. E vai estar gravada essa homenagem para sempre. Para sempre. Para sempre nos nossos corações e em todos que estão ouvindo. E que Deus possa sempre fortalecer os fãs. Assim como eu sou fã. Paulinha é fã. A marinesa é fã incondicional. E, assim, como todos os fãs e fãs do João Paulo e Daniel. Daniel, se chegar até você esse vídeo também. A gente vai editar para mandar um vídeo para você. Vamos estar passando junto esse vídeo para você. Com certeza. E que Deus possa tocar o seu coração. Que você faça um vídeo para a marinesa, que é a sua fã. E para nós também, aqui do programa Santanderão no Recanto. E também Santanderão de 10 com o Paulinho Chico Lato, que é fim do Pardal. Obrigado. A dor para o Pardinho e o Pardal. Tamo junto. E essa é a engrenagem. Essa é a soma. Que Deus possa sempre estar com a gente. Beleza? João Paulo, dê uma salve de palmas. João Paulo. Maravilha. Vamos embora. Vamos voltar no programa normal, Paulinho. Sem chorar, pelo amor de Deus. Vamos ver quem está no Facebook ali. Vamos mandar. Vamos matar, rapaz. Falando. Vai matar a marinesa hoje, viu? O Yasmin. Hoje a marinesa vai passar mal. Já está já. Está com dor no coração. Já está já. Chamar o Samu. Eita lasqueira. E tem um recado do Renato lá falando sobre o rádio, viu? É. É, eu vi lá um pedacinho. Vamos ver o Facebook ali, então. É, ele mandou um recado lá. Eu sei que ele mandou um recado lá.